e meus bonitos então pessoal hoje eu vim gravar para vocês um vídeo sobre aceitação é eu falo muito sobre isso as pessoas que me conhecem sabe que é você se amar como você é as tipo as pessoas de hoje estão muito ligada a viver o que a sociedade impõe a viver os padrões da sociedade se alguém diz assim você tem que ser assim você quer ser assim não é assim quer dizer que porque a sociedade não hoje que já vem mais diminuindo essa questão do cabelo cacheado e tal mas antes para a sociedade um padrão certo de beleza era o cabelo liso então quer dizer que só porque eu não tenho cabelo liso eu não seria linda muito pelo contrário a beleza está em você cada pessoa é diferente não existe um padrão de beleza certo para nada e para ninguém é se você se acha linda perfeita maravilhosa uma deusa aos seus olhos e os meninos se sentem maravilhosos é se sente o que eles realmente querem ser então não há nada que possa é tirar vocês desse dessa energia positiva na vida de vocês porque não não devemos viver um padrão e se devemos viver a diferença então a diferença é tipo algo gritante e que todo mundo é diferente de todo mundo não existe um padrão para beleza não existe um padrão para o que você tem que ter eu vejo muitas pessoas humildes que eu não troco por certas pessoas que se dizem que tem que ser tão ricas que nessas horas o dinheiro não ajuda em nada tipo pessoal não tô dizendo que dinheiro é ruim muito pelo contrário é maravilhoso né quem não quer ter dinheiro eu tô falando na questão que muitas pessoas porque tem algo acham que atingir o padrão de de superioridade com as outras pessoas e não é isso é ser você mesmo não quer dizer você tem que ser arrogante com os demais seja linda seja maravilhoso seja perfeito seja lindo mas respeite a beleza do outro respeite as virtudes respeite as características dos outros é e tipo algo muito importante nessa questão de você mesmo se aceitar é você aceitar suas qualidades aceitar suas características focar somente nisso e parar de focar definitivamente nem coisas ruins coisas que em pensamentos negativos se uma pessoa te dá crítica algo que não vai construir nada em sua vida a tudo bem já passou deixa para lá não vai construir nada em sua vida não vai colocar isso na cabeça muito pelo contrário quando a pessoa lhe dá uma um elogio guarda isso pra você você mesmo é a pessoa que tem que se elogiar todos os dias dependendo você tá ter acabado de acordar tá cabelo bagunçado seja lá como for se olhe no espelho é fale para você mesmo quanto você se ama porque a partir do momento que a gente começa a ver nossas qualidades nossas características começa a se aceitar a gente tem a nossa gente aceitar as outras pessoas como elas são e se você tá do lado de pessoas que não acrescentam nada em sua vida que só só tentam diminuir que colocar para baixo se afasta o melhor que você tem a fazer é se afastar porque as pessoas que realmente te amo elas te amo como você é elas te acham linda que acham perfeita como você é se as pessoas sempre estão condicionados a ti te dá é críticas que não construem nada que dá é coisas ruins então isso não é bom pra você entendeu então é isso eu de todo o meu coração eu peço pra que você seja você mesmo seja a diferença se você tem segue lá se você tem o cabelo o cabelo o cabelo cacheado se aceita como você é se você tem o cabelo liso se ame se ame se ame seja lá como você for bem assim para os homens não se limita a um padrão que a sociedade impõe pra vocês se a sociedade impõe que os homens tem que ser musculosos tem que beber e tal você não é todos como diz nossas mães você não é todo mundo você é você seja a diferença porque eu tenho certeza que tem qualidades que você tem que não tem nenhuma outra pessoas nenhuma outra pessoa na face da terra que tenha cada pessoa tem um dom cada pessoa tem suas qualidades suas características diferentes e cada pessoa pode é tipo ajudar em algo acrescentar em algo na vida do próximo parem de se limitar e se expandam coloque pra fora todo eu de vocês sejam você mesmo não se impõe a nada que a sociedade diz pra vocês porque se fosse assim eu não estaria gravando um vídeo porque muitas pessoas criticam muitas pessoas dizem a mas pra que você vai fazer isso e eu digo porque eu amo é algo que eu gosto se eu sempre tive vontade não é agora que eu vou parar eu vou fazer porque é o que eu quero se as pessoas não gostam elas se afastem porque as que gostam que admiram minhas qualidades minhas características estarão comigo então é isso pare de pensar nos outros e pense em você pense no que você é no que você é no que você quer e seja você mesmo porque todos os outros já existem então é isso um beijão do tamanho do mundo pra vocês eu espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos se vocês tiverem sugestões por favor me manda me manda aí nos comentários pra que eu saiba o que vocês querem que eu grave pra vocês e não se esqueçam de dar o seu like aqui no vídeo comentar compartilhar pra que mais pessoas possam conhecer os meus vídeos então é isso um big beijo até o próximo e tchau